Meus amores estamos de volta com mais um super babado envolvendo o casal Brumar. Após revelar segredo, Bruna Marquezine responde em direta de Neymar. Essa é a notícia que está dando o que falar na web. Vamos entender melhor tudo o que está rolando sobre esse assunto. Se você gosta desse tema, não esqueça de deixar o seu like, e se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. A Bruna Marquezine e o Neymar estão no centro de um turbilhão de rumores e especulações, e eu não podia deixar de vir aqui e dividir tudo com vocês. Parece que a nossa queridíssima Bruna revelou um segredo que estava guardado às sete chaves, e agora o Neymar está mandando indiretas nas redes sociais. E o que será que ela respondeu? Uma frase enigmática que deixou todo mundo ainda mais curioso. Se você é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota de 0 a 10 para eles e vamos aos babados. Meus amores, a Bruna Marquezine estava brilhando na cinema com o em Las Vegas. A atriz talentosíssima que está com tudo no cenário internacional, estava divulgando o lançamento do seu novo filme, Desouro Azul, que marca a sua estreia arrasadora em Hollywood. Ela fez umas graças no palco com o Cholo Mariduena, o protagonista do filme, e dizem por aí, o seu afer desde o ano passado. E bora falar do look da beldade? A Bruna caprichou no azul, usando terno, camisa e calça de cintura alta em diferentes tons da cor, tudo isso graças ao stylish fera Pedro Salles. E aí, não podia faltar o charme dos cachos, né? Agora, pega essa mistura de marcas poderosas que ela usou no figurino. Marni, Valentino, Christian Lobotin e ainda joias deslumbrantes da Prazifine Gevelry. Dá uma olhada na galeria de fotos dela e vê se não é de babar. A Bruna arrasou demais na cinema com. Mas o babado que ganhou as manchetes nas últimas horas vem agora. Meus amores, eu preciso compartilhar com vocês uma notícia que está deixando todo mundo agitado. A Bruna Marquezine acabou de revelar um segredo que deixou todo mundo boquiaberto. E agora ela está respondendo indiretas do Neymar. Parece que o Neymar mandou uma indireta nas redes sociais, dizendo que não tinha tempo pra joguinho, o que muita gente achou que era uma referência à Bruna Marquezine. Mas a nossa musa não ficou calada e respondeu com uma frase enigmática. A maior habilidade de um ser humano é saber reconhecer os próprios erros. Essa história está pegando fogo. Todo mundo quer saber o que aconteceu entre esses dois, e eu tô aqui roendo as unhas de tanta curiosidade. Será que ela estava falando sobre o Neymar? Ou seria uma reflexão pessoal? Eu não sei vocês, mas eu tô doida pra saber mais sobre essa história. Mas agora eu quero saber de vocês, meus amores. O que vocês acham que tá rolando entre a Bruna e o Neymar? Será que eles ainda têm chance de ficar juntos? Deixem suas opiniões nos comentários, porque eu tô super curiosa pra saber o que vocês estão pensando. Até o momento nenhum deles confirmou esses rumores divulgados pelos fãs.